Sabe? Quando você não leva as pessoas a discutir. As pessoas não discutem, elas perdem o senso, nós perdemos o senso crítico. E ao perdermos esse senso crítico, ou não, melhor, não cultivamos o senso crítico, que é paradoxal na sociedade contemporânea, quando você quer que as pessoas pensem. Nós precisamos voltar a pensar como sociedade. Mas, Milton, nós estamos identificando, numa das insatisfações de parto da sociedade com a mídia, ilegítima insatisfação, é um mau jornalismo, uma má comunicação, que não está provocando esse senso crítico, ao contrário, está amortizando, está produzindo uma visão única no país. Mas também, ao lado dessa vertente de insatisfação com a mídia, convive uma certa incapacidade de conviver com a mídia, porque ela, em que pese esses problemas que ela traz, me parece que ela tem uma virtude inegável. Ou seja, quando nós tivemos sem mídia no país, ou com a mídia amortizada, nós sabemos isso. Esta, vamos dizer, estilado de intolerância com o jornalismo, tu percebes no teu dia a dia como dirigente sindical? Sim, nós como porta-vozes da informação e da história, no dia a dia dela acontecendo, dessa quantidade de crimes que tu citaste no outro bloco, e aí a gente acaba convivendo ali com esse coronelismo. Vamos silenciar, vamos calar ali, vamos matar o radialista, vamos matar porque falou muito, falou demais, não serve porque está nos incomodando. E aí é a maneira que essas pessoas entendem ser mais fácil de acabar com a situação, vai me mandando matar, e aí que a gente volta a bater na tecla da federalização, porque daí não acaba intimidando a polícia local, a polícia estadual, ou a própria justiça, que sempre pode ter esse tipo de intimidação. E é aquilo onde se fala a verdade. Hoje se diz que é um movimento que não tem rumo, um movimento que não sabe para onde é que está indo, por que está indo lá na porta, por exemplo, do grupo RBS para bater, para falar mal-tão contra quem, eles não sabem dizer o que eles estão querendo fazer lá na porta do veículo. Eles querem pegar o dono e tal, mas o dono não está lá, só tem, no momento que eles vão lá, só tem trabalhador, e aí vão atacar os nossos colegas, a gente não vai aceitar. Então eu acho que acaba tendo essa reação aí, porque a gente está ali mostrando, falando, enfim, seja lá por qual for a TV, o rádio, o jornal, qual for o veículo, a imprensa está ali para trazer a verdade, trazer os fatos para a população. Rodrigo, esta morte do Santiago acaba sendo apropriada pelos grandes veículos, ou seja, que de alguma maneira construíram o ambiente que resultou nessa trágica morte, acabam se apropriando dele. E logo após a nossa reunião do Conselho de Comunicação Social, reúne-se, ineditamente, nós ficamos um ano pedindo a reunião com o ministro da Justiça, e nós não fomos aceitos, nós que eu digo a Federação Nacional dos Jornalistas. Reúne-se com o ministro e sinaliza-se, na saída de lá, uma, óbvia, porque os movimentos históricos são nesse sentido, uma lei que já foi referida em um passão, que eu queria que pudessem olhar, como é que vocês estão olhando essa possibilidade de uma lei que regule movimentos sociais, etc., etc., isso, primeiro, é democrático? Segundo, vai resolver? É. Eu, sendo bem franco e direto, acredito que não vai resolver. Não vai resolver, vou dizer, por vários argumentos, mas para mim o mais simplista, como, por exemplo, se mencionou, o próprio ministro não se colocou favorável ou não, mas como a Câmara aqui de Porto Alegre também estava tentando, que era proibir a pessoa de utilizar uma máscara ou alguma coisa durante a manifestação. Então, ao meu ver, é irracional no sentido de que o manifestante que vai para depredar, ele sabe que não pode depredar. E se ele souber que não pode usar uma máscara, que diferença vai fazer? Ele vai usar a máscara da mesma forma. Então, achar que proibir determinados atos, criar tipificação penal, não vai surtir resultados. Ao meu ver, talvez fosse importante, e se menciona isso, não muito voltado à questão, acho que tem projeto de lei, se não me engano, do deputado Chico Alencar também, não no que diz respeito a algum tipo de controle social do manifestante, mas talvez uma regularização no que diz respeito à postura das polícias em relação a esse tipo de manifestações. A polícia, num todo, no nosso país, não está preparada com esse tipo de manifestão. Mas nós não acabamos transferindo responsabilidade para um agente que é violento, nós sabemos, e não está treinado, mas vamos fazer isso. De alguma maneira, nós não dizemos, olha, foi a polícia quem atingiu, não foi a polícia quem atingiu o santiago. Ah, não, sim, sim. É interessante essa colocação, Schroeder, porque isso é uma prática comum. Pelo menos parece que não foi. Sim, sim, sim. Realmente, não é só o problema da polícia. Aí voltam um pouco as questões psicológicas, que eu até havia mencionado, do que é a psicologia de massa, o que faz a pessoa, às vezes, mesmo como às vezes acontece, aparece uma pessoa que nunca teve nenhum envolvimento delituoso em uma manifestação. Sim, é o que dava uma explicação do próprio, um daqueles jovens ali. Porque ele era um cara muito pacato, muito isso, muito aquilo, mas que quando ele estava no começo, ele se transformava. E, de certa forma, é importante isso que coloca, porque, claro, a gente, como funcionamento, muitas vezes, e não pode ser o caso, acho que é necessário uma mudança, uma reforma das nossas polícias, agora, não apontar culpados ou buscar responsabilizar só esse ou aquele, porque é uma forma da gente se desresponsabilizar. É muito fácil chegar, a culpa é do manifestante, a culpa é da polícia e eu não tenho nada a ver com isso. Até porque, Rodrigo, você pode levar esse caso assim, essa questão é uma questão de polícia. Essa é uma tendência de alguns setores conservadores fazer. Assim como dizem, é isso, é questão, tem que pôr polícia na rua, tem que pôr o exército na rua, tem que pôr não sei o quê, porque daí não vai ter roubo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo. Então, quer dizer, você pode reduzir essa questão a uma questão de polícia. Então, é uma coisa também bastante séria. É que se o manifestante, ele vê a polícia como inimiga, e aí um dos objetivos, pelo que o ministro traz, é mudar essa visão da polícia junto aos manifestantes, a pessoa acaba indo para uma manifestação com um rojão, no intuito já de usar, quem sabe, sobre jornalismo, jornalista, ou contra a própria polícia. Então, tu acaba criando um pouco essa inimizade. Então, nesse aspecto poderia ser positivo, de mostrar que se deve o próprio papel da polícia numa manifestação pública. Agora, por si só, isso não vai resolver todos os problemas, porque esse ímpeto do indivíduo, ele vai continuar existindo, independente de legislação ou não. Então, Milton, nós vimos no último, logo depois da morte, declarada a morte cerebral do Santiago, um confronto entre manifestantes que ameaçavam de novo jornalistas, e jornalistas que aí reagiram. Nós temos que nos cuidar daqui para frente. Como é que vocês estão pensando a ação de trabalho agora, daqui para frente, ou seja, com esses cuidados todos, em relação a exigir do empregador, mas também na saída com a polícia? Como é que nós podemos atuar para não prolongar, não agudizar esse confronto que iniciou-se com a morte do... Iniciou-se não, chegou ao auge com a morte do Santiago. Eu acho que, além dessas medidas aí de segurança e proteção, de usar os equipamentos e tal, não caí na provocação, que eu acho que aconteceu ali, foi isso aí. Eles primeiro chamaram o colega de carniceiro, e depois dizendo que o próximo é tu, o próximo... Eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, como é o ditado, mas também tem algumas orientações aí, que no ano passado a própria Brigada Militar passou para a imprensa, determinados pontos onde a gente pode se colocar, se postar. Claro, às vezes alguns colegas têm o ímpeto de maior estar no foco da notícia, ou estar no centro das manifestações, acaba extrapolando um pouco, mas eu acho que a orientação é essa, ninguém vai deixar de cobrir os fatos, mas também a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa orientação aí, né? Nossa, de se usar os equipamentos, mas também saber até onde vai, né? Porque há dois anos também teve um colega da Band lá, que também foi vítima, que estava participando de uma ação da polícia no morro, e acabou sendo alvejado por um tiro na cabeça, pior ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado para a gente não se transformar, não ser o alvo da notícia, não ser nós entrar lá no foco e ter uma certa cautela no momento que for participar desses atos, para que a gente não venha a ter mais mortes. Por exemplo, nós estamos nos aproximando do final, e eu queria fazer um comentário que vocês encerrassem as suas participações, um rápido comentário cada um. Todos nós estamos aprendendo, eu espero que estejamos aprendendo, que a morte do Santiago não seja em vão por isso, né? Como a morte do Herzog serviu para a redemocrinação do país, que a morte do Santiago, pelo menos a absurda morte do Santiago, tenha sentido para a gente modificar comportamentos. Eu espero que os jornalistas aprendam, como o Milton está dizendo, que o Estado brasileiro consiga produzir políticas públicas não-repressoras, que o movimento social incorpore a não-violência contra jornalistas no seu repertório. Mas, vocês acham que nesses últimos dias, a mídia, a mais pública, o mais público dos agentes, aprendeu a lição ou está reproduzindo, de alguma maneira, com a cobertura que está fazendo, inclusive da morte desse trabalhador, desse jornalista, está reproduzindo, de alguma maneira, o ambiente que antecedeu a morte do Santiago. O que vocês estão, como é que vocês estão vendo? Ela está atuando bem, ou precisa melhorar ainda? Acho, particularmente, que não. Acho que a postura da imprensa tem sido, e como deve ser também, em parte corporativa, mas faz, ao meu ver, com que se fortaleça algumas coisas. Que esse próprio grupo, que queria causar desgastes e problemas, alcançasse parcialmente um objetivo com a morte de alguém, casualmente, e por pesar um jornalista, e realmente poderia qualquer outra pessoa acabar morrendo. A gente vê aqui no Estado, que é uma postura de se louvar do próprio governador, no que diz respeito à atuação da Brigada Militar, mesmo que isso, contra isso, tenha movimentos conservadores que critiquem que a Brigada Militar tinha que partir para cima, que tinha que acabar com qualquer manifestação. Mas eu acho que não tem possibilitado, e aí se abriu um parêntese, inclusive, ao programa da TVE, esses canais abertos para a gente poder discutir francamente essas problemáticas. Bem, eu pedindo desculpa aos meus dois convidados, porque eu havia aberto a pergunta aos dois, mas o nosso tempo, infelizmente, acaba. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença da professora Vranda Panizzi, representante da Sociedade Civil no Conselho de Comunicação Social do Congresso, do jornalista Milton Simas, júnior, e do presidente, que é presidente do Sindicato Jornalista do Rio Grande do Sul, é meu presidente, e do advogado Rodrigo Pugina, coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, da OAB do Rio Grande do Sul. Obrigado a todos. Obrigado.